E na região metropolitana de Campinas não é diferente. A ASIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas, projeta uma movimentação financeira de 6,7 bilhões de reais, um crescimento de 2,14% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Quem vai trazer esses detalhes, falar dessas expectativas positivas para o comércio, é o nosso repórter Mário Gregório, que já está aqui com informação para você. Oi, Ju, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Edição Manhã. Pois é, expectativa boa para o Natal desse ano aqui no comércio de Campinas e região. Segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, as vendas devem ter um crescimento nesse ano, crescimento de 2,14% e o montante de dinheiro que deve ser movimentado na economia deve ser de 6,7 bilhões de reais. Então, uma alta em relação ao ano passado, quando foi registrado 6,6 bilhões de reais. A ASIC também está estimando um aumento na contratação de temporários, de vagas temporárias para esse período do final de ano. 13.050 novas vagas devem ser abertas, o que significa aí uma alta de 2,80% sobre as 12.695 contratações de 2022. Nessa semana, o comércio aqui na região central de Campinas ainda está funcionando com o horário estendido até às 10 da noite e na véspera de Natal, dia 24, o funcionamento vai ser das 8 da manhã até às 6 da tarde. Então, se você quer aproveitar, se programe aí para aproveitar também esse horário estendido do comércio e na véspera do Natal também dá para aproveitar quem for aí fazer as suas compras. Vale a gente falar também, Ju, que inclusive o preço médio, o valor médio gasto nos presentes de Natal deve ser maior do que foi no ano passado. Ano passado foi de 312 reais, esse ano deve ser 320 reais e dos itens aí mais procurados estão eletrônicos como os smartphones e também por conta aí do verão, ar-condicionado, ventilador, tudo isso para amenizar também o calor. Então é isso, Ju, trouxemos essas informações, boas compras para quem for aproveitar aí o período de Natal e é isso, a gente vai seguir acompanhando e trazendo também essas atualizações. Eu volto aí com você. Muito obrigada mais uma vez, Mário Gregório.